Olá você que acessa aqui o canal da Toy Hunters, brinquedo de azeu, melhor pra você aqui A gente acabou de postar essa figura do General Mono nas redes aí E o pessoal, todo mundo perguntando, Toy Hunters, Toy Hunters, o que é isso, o que é isso? Sim, General Mono do filme das tartarugas é um daqueles quatro generais de pedra lá do filme e tal, bem legal Rei Rato, o Toxic Man e o Rafael está ali só pra vocês verem uma comparação a nível de escala Sai fora as figurantes e vamos lá Boneco bem rápido pra você aqui, ele articula aqui o punho, vai articular aqui na altura dos cotovelos, nos ombros A cintura dele articula também, ele articula a perninha e tem um negócio legal aqui, você aperta aqui Vou só acertar o botãozinho Ele vai aqui acender os olhos e o peitoral Adiciona o nosso WhatsApp lá, o 41988379802 Tem um pessoal especializado pra dar uma atenção rápida pra você Toy Hunters, brinquedos de AZ Não deixe pra comprar o brinquedo pro dia das crianças na última hora Acesse a Toy Hunters lá, tem muito mais pra você lá